Olá pessoal, mais uma rapidinha de segunda aqui no canal. Como vocês sabem, segunda-feira é dia daquele vídeo, sabe? Rapidinho, aquela dica rapidinho de segunda. Então, vamos lá, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica pra você que tá querendo ou fazer dieta, ou uma reeducação alimentar e não consegue porque você tem uma compulsão por comida. E aí, sei lá, você tá triste, você quer comer, você tá feliz, você quer comer, enfim, dependente do seu estado emocional, você quer comer, você sente muita fome, ou você acha que sente muita fome, e aí quando você começa a fazer dieta ou uma reeducação alimentar, você acaba se sentindo fraco e tal, e aí você vai lá e come porque tá se sentindo fraco. E aí, consequentemente, você acaba, né, vai engordando, e aí tu tá aí querendo perder peso, quer diminuir a vontade de comer, você quer parar de comer um pouco, mas pra isso você precisa ter menos vontade de comer. Então, se liga que a dica de hoje é top pra você, beleza? Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, curte o vídeo que isso me ajuda demais. Bora lá, a dica é o seguinte, eu comecei a tomar, já deve ter o quê? Mais ou menos umas duas semanas, que é esse aqui, o nome desse suplemento aqui, ele é Sibutra Power. O que que ele faz? Ele tira a sua vontade de comer, ele reduz a sua vontade de comer, e ele te dá energia, porque na composição dele tem guaraná e cafeína. Então, vamos lá, ele, você vai tomar, você vai perder um pouco o apetite, a vontade de comer, mas você não vai ficar fraco, não vai ficar, sabe, se arrastando meio pra baixo, não. Por causa do guaraná e da cafeína, ele vai te dar uma agitada. Então, cara, tu vai ter gás aí pra fazer tudo que você tem pra fazer no teu dia, academia, trabalhar, independente de qual seja a sua rotina, você vai conseguir reduzir o seu apetite, consequentemente, você vai comer menos, mas você não vai ficar, sabe, se arrastando por aí. Ele é pra tomar da seguinte maneira, são dois comprimidos que você toma por dia, mas você toma assim, você acorda, toma café, você toma um. Uma hora antes de você ir pra academia, você toma outro, e aí você vai lá, vai treinar, você vai ficar agitadaço. Pra quem não pratica nenhum tipo de atividade física, não tem problema, você vai tomar ele, você vai ter disposição pro seu dia a dia, você vai reduzir a sua vontade de comer, mas tá tudo certo, beleza? Eu vou te dizer como que eu tomei. Eu já sou bem agitado, então, qualquer tipo de suplemento que tenha cafeína, guaraná, eu tenho que dar uma segurada, senão eu fico agitadaço no sentido de, sei lá, querer sair subindo pelas paredes, pulando os troços, então eu tenho que dar uma segurada na onda. E isso os suplementos que são puros. No caso desse aqui, que é um suplemento com a matéria-prima pura, o que que acontece? Eu não tomo dois comprimidos, eu só tomo um. Se eu tomar dois, gente, eu pulo dessa varanda aqui e acho que eu vou sair voando. Então, assim, eu tomo um só, porque eu já sou bem agitado. Mas, no caso, a Priscila, ela já não é tão agitada assim, então ela toma dois, quando ela vai tomar, ela toma dois. Mas tem uma outra amiga também que tá tomando, e ela já toma dois. Então, cada um é com a sua particularidade. Você só vai testando ali e vendo como você se adapta melhor. E aí eu acordava de manhã, tomava meu café, tomava ele. E aí, como eu treino de manhã, eu já tomava e já ia treinar. Galera, chegava na academia com força total, tipo, sabe, pegando peso, jogando tudo pro alto, aumentando o peso. Curti muito. E assim, ele reduziu muito o meu apetite. Geralmente, eu acordo umas oito horas, academia, eu chego lá entre umas nove e meia, dez horas. E aí eu ia pra academia, voltava, e cara, o primeiro dia, eu fiquei completamente assim, eu esqueci que eu tinha tomado suplemento. E foi me dar fome lá pra umas seis, seis e meia da tarde, aí que eu falei, caraca, não comi nada. E aí eu fui e comi. Mas isso não é certo fazer isso, foi por um descuido, eu esqueci. E aí o que eu faço agora? Eu tomo, chego da academia, eu tô sem fome, mas eu forço comer alguma coisa, porque não é legal, não faz bem você ficar tanto tempo assim sem comer, a não ser que você esteja fazendo um jejum intermitente e tal, enfim. Não era o caso. Então assim, no meu caso, eu não estava preparado pra fazer um jejum intermitente ou fazer qualquer tipo de dieta com jejum. Então, se você também não está preparado pra isso, você ainda não está, sabe, nesse condicionamento, você faz o seguinte, você mesmo sem apetite, você força a comer alguma coisa ali só pro seu estômago não ficar vazio, beleza? Ele me ajudou muito. E aí fica a dica, se você sente muita fome, é muito ansioso e desconta a sua ansiedade na comida, cara, esse suplemento aqui, esse Butrapower, vai ser uma ótima pra você. Eu vou deixar o link direto do site aqui na descrição do vídeo. Clica aqui, vai lá, dá uma olhada, tem outros produtos lá. Mas enfim, se o seu caso é esse, a questão da dieta ou da reeducação alimentar, quer perder peso, cara, o melhor é esse daqui, esse Butrapower, beleza? Essa foi a dica de hoje, me diz aqui embaixo qual tipo de suplemento você costuma tomar. Você já tomou algum tipo de suplemento assim pra tirar apetite? Ou, no seu caso, você já tem muito apetite, aí você tem que... Você não tem apetite, você tem que tomar alguma coisa pra te dar apetite, enfim. Me conta aqui nos comentários qual é a sua relação com suplemento e apetite que eu tô querendo saber. Bora trocar essa ideia aí, beleza? Então é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!